Sabes quanto é que custa este menino? 2.000 dólares. Antes de ligar para a França, Reino Unido, Espanha e outras partes do mundo, compara as tarifas e poupa-te até 82% em relação aos preços da PT. TOC 1091. A Telecel, na rede fixa. Farta de esperar que o verniz seque? Rápido! Express Finish de Meigolinho de Mãe. Seco num minuto em ponto. E podes colher 24 cores irresistíveis. Agora já tem tempo para experimentar todas. Express Finish. Talvez seja dela. Talvez seja Meigolinho. Tenha calma, tenha calma. Desculpe. A culpa é minha. É minha, é minha, é minha. Eu, eu é que, eu é que, eu é que me tira por trás. Não, a culpa é minha. Eu é que estava a olhar, estava a olhar para o sinal. Senhores, senhores, desculpem. Mas a culpa é... Há pessoas completamente transparentes, mas também há asseguradoras assim. Império, não temos nada a esconder. Nobre, é sempre tempo de saborear. Se quer ligar por um preço imbatível, faça uma chamada ao CalPT por apenas 22 testões por minuto, já com IVA, a partir do primeiro minuto. Portugal Telecom. Ligado a si. O nosso cão pode vir a ter problemas. Porque com o calor multiplicam-se as pulgas. E o pior é que ele detesta que lhe põem inseticidas. Por isso, o veterinário aconselhou-me Programme. Um comprimido Programme por mês protege-o das pulgas. Programme. Fácil e eficaz. Mesmo como eles gostam. Champagne? Precisa de um combinado? Vá às lojas Singer. Combinado Singer. Por apenas 74.900 coutos só nas lojas Singer. Tudo como ninguém. Quero que bebas o leite. Quero brincar. Bebo leite. Quer que beber leite seja uma brincadeira para os seus filhos? Com o Ritmo Usta Royal, os seus filhos vão beber leite a brincar. Montar o leite. Agitar. Esperar. Comer. Hum! E brincar. Com o Ritmo Usta Royal para os meus filhos, beber leite é uma brincadeira. Bebo leite. Caras. Irresistível. Todas as quartas-feiras. Mãe, mãe. Olha as flores. O mais geralmente do dia. O novo Ajax Fabuloso. Com mais 20% do poder das flores. Limpa toda a casa. E perfuma por muito mais tempo. Hum! Desceram tão bem. Novo Ajax Fabuloso. Mais 20% do poder das flores. Com Nestlé Crescimento, o seu bebê vai marcar pontos. Nestlé Crescimento, ajuda os miúdos a ficarem graúdos. O meu coração se apetece a ti. Mas o teu corpo é de muitas. O corpo não tem importância nenhuma. Apodrece. É comido pelos vermes. Desaparece em pó. Levou-me tudo. Ele levou-me o orgulho. Levou-me a dignidade. Levou-me a ingressão. Levou-me o seu dinheiro. Vamos aproveitar. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Temos de trocar no se espera. Vamos ser felizes. Capitão Robinho. Um Don Juan português que não teme o amor, nem a justiça. Acabei de falar com o Irmina e ela diz que uma mulher com os traços da tina foi vista a levantar 16 mil contos. Enquanto que um tipo que se faz passar por consul vendeu 4 carros de alugueira a um advogado por 16 mil contos. Repai ao Robinho. Já o localizamos. Está o esperado de um hotel em cima. Bora lá. Rápido. Amanhã à noite, Capitão Robinho. Macalhau Pascoal de molhado e ultracongelado patrocina este programa. E cada vez mais difícil saborear chipmix sozinho. Chipmix da Triunfo. Tão boas que vais querer todas só para ti. Triunfo. O futuro tem a tua marca em tudo o que fazes. Cerveja Sagres. A nossa afirmação. Trouxe muitas coisas boas. Fitness e Fruits? Sim. Está a tratar-se muito bem. Parece delicioso. Mas também é bom para a minha linha. Veja, é Fitness e Fruits. Uma deliciosa seleção de frutas com os maravilhosos flocos de trigo integral fitness. Corta. Fitness e Fruits. É um prazer manter a linha. Dá-me 5. Dá-me 5. Dá-me 5. Fagor talha 5. Só a Fagor oferece 5 anos de garantia totalmente gratis. Fagor. Para a McCain, o único conservante que existe é o frio. McCain. Batata de honra. Todos os dias sou eu que levo às lojas o pão mais fresco e fofo. Gosto de chegar bem cedo. Para que as pessoas tenham em casa o pão mais fofo. Na verdade, este pão é sempre fresco e fofo. Mas é pela manhã que as famílias mais gostam dele. Bimbo! Com muito gosto! É fresco, é fofo, é bimbo. A sua pele precisa de hidratação. O óleo Johnson's Baby hidrata até 10 vezes mais do que outros cremes e loções, deixando-a macia e saudável. Johnson's Baby. Desde o dia em que você nasceu. Pá, 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 pà, pá, pá, p listeners. Cedid Milk. Opel Astra. Venha por à prova um líder. Opel. Deutsche Technologie. Descubra a surpreendente explosão da primavera. Sinta toda a frescura do novo Homo Máquina Frescura do Campo. A nova variedade Homo Máquina. Boa noite às 11h35. Divirta-se com Sideways. E logo depois, à 1h10, os retratos de Sebastião Salgado em mais um Êxodo. O último jornal para atualizar toda a informação desta terça-feira, à 1h15 e à 1h35. Antologia com previsão do estado do tempo. Invicta-se a partir da 1h40 com o filme O Comboio dos Duros. E às 3h55, em toda a verdade, o documentário Saga Uau, um caníbal em Paris. Sugestão para o serão de amanhã. Às 10h20 não perca mais um episódio de Capitão Roby. Continuo com o Cic e com o Lampião da Estrela. Mas, Franguinha, até já convidei os meus avós do Canadá... Mas quem é que me deu na cabeça que eu queria casar contigo? Mas tu é que... tu é que disse isso? Oh, Rondri, por amor de Deus. Olha, eu tenho que estudar. Então, desmarca a despedida de solteiro? Não, pode ser que conheças alguém importante. E logo à noite? Não posso. Tenho que... Descolorar o buço. Adeus. Depois telefono. Anu!